Boa tarde, amigos do Jornal Dimensão, do Dimensão News. Nós estamos na cidade de Cidreira, aqui no Parque do Pênus. Conversando, estamos na residência da dona Karen, as amigas delas estão por aqui. Qual é a razão da nossa visita do Jornal Dimensão hoje, a tarde desta terça-feira em Cidreira? É a questão de um rapaz que saiu de casa domingo, saiu de casa domingo de tardezinha, aliás, sábado, saldo para domingo. Então, nós tivemos domingo, segunda e terça, hoje três dias, que o rapaz saiu de casa e não voltou para a residência. A mãe dele, a dona Karen, está aqui junto com a gente, está preocupadíssima, já é de praxe, imagina, os pais não estarem preocupados. Dona Karen, está passando por momentos ruins, obrigado por nos receber por aqui, obrigado pela casa. E as amigas também estão junto conosco, então, para você que está em Porto Alegre, na Serra Gaúcha, está no litoral, está em Cidreira, Tramandaí, todas essas cidades que estão em volta. Nós estamos atrás procurando o filho da dona Karen. Essa senhora tem um rapaz de 18 anos. 18 anos, ele saiu, ela vai contar essa história para a gente, como é que aconteceu no sábado, nesse final de semana que passou, no sábado para domingo, aqui em Cidreira. Três dias. É um rapaz de 18 anos, já sabe o que faz, não tem má índole, é um rapaz de uma família boa, apenas saiu de casa para ir com os amigos assistir o futebol e não retornou para casa. Agora, o que mais impressiona a situação é que ninguém, os amigos, os amigos, né, que nessa hora tanto se fazem presente, nessa hora difícil, os amigos ainda não apareceram para dar satisfação. E essa é uma situação que a mãe está preocupada, que as amigas que já andaram por tudo que é lugar estão preocupadas. Karen, boa tarde. Boa tarde. Como é que está a situação, Karen? Sim, eu não consigo encontrar ele. Ele simplesmente saiu de casa. Na realidade, eu posso falar, ele saiu para assistir o jogo do Inter, como é de hábito, né, para ir ver nessa casa noturna, que é o terraço, e não voltou. O terraço fica localizado, um pouquinho mais para cá, Fusalbana, isso. O terraço fica localizado no centro de Cidreira. Sim, no centro de Cidreira, ali na galeria que tem, né. No encontro dos amigos, né. Exatamente, o encontro dos amigos, a torcida do Inter, que ele fazia parte, né, e não voltou mais. A última informação, que foi às quatro horas da manhã, que ele foi deixado nas escadarias do terraço e simplesmente sumiu. Ele mandou uma mensagem pelo celular ainda? Não, a última visualização dele foi às quatro e trinta. A mãe dele falou com ele às quatro e vinte, né, Karen? É, às quatro e vinte. Quatro e vinte, ele mandou um recadinho para a senhora? Sim, eu estou aqui, mãe, ainda. Ele escreveu bem assim, mandou uma foto, que até apagou a foto. Que estava no local e que estava tudo bem? Sim, estava tudo bem com ele. Ele falou, ah, eu estou bem. Algum amigo, assim, que na hora de tomar o choppinho é bom? Na hora da festa é boa. Mas algum amigo apareceu aqui, bateu na porta e disse como é que deixou ele? Não, na realidade a gente sempre colocou para ele, né, amigo é a tua mãe. Amigo de copo não existe, e é o que está acontecendo, né? Porque até então ninguém viu, ninguém sabe, só a família e as minhas amigas aqui em busca e nada. Dona Karen, quanto tempo a senhora está em Cidreira? Ai, eu tinha quatro anos. Então já faz um bom tempo, para dizer, quatorze anos. É, quatorze anos. Quatorze anos que todo mundo conhece o Gabriel. Sim, sim, todos os gurias que conhecem, os amigos dele, conhecem ele. Ele se criou aqui. Que roupa o Gabriel, tu te lembra que roupa ele saiu de casa? Eu lembro. Ele foi com uma jaqueta preta, calça preta e tênis preto, uma camisa gola polo, que é azul, e a cor é amarelo, é amarelo que se fala, né, queimado, e o boné da popular. Certo, ele saiu em direção ao centro, para ir no terraço, assistir o futebol, sábado de tarde. Sim, sim, é do jogo do Inter, do Palmeiras. Você tem uma foto, né? Faz favor ali, traz ali. Esse rapaz tem cabelo cortado, como é que é? Ele é loiro, alemão, alto. Ele é alemão, metro e quanto de altura, mais ou menos? Eu não sei, ele é mais alto que a gente. Ele é alto, ele é alto. Gosta da seleção brasileira, camiseta, ele gosta de futebol, né? Gosta de futebol, ele tem uma tatuagem do Inter na mão, ele tem uma deficiência numa perna e num braço. Um metro e oitenta e poucos de altura, oitenta e cinco. Um metro e oitenta e nove a noventa. Tá, cabelo curto, tá aqui, ó, bem simpático. Olho azul, ele tem um olho azul. Não tem namorada? Não, não, não tem, não, não, não. Só os amigos que buscam ele? É, só os amigos mesmo. Só os amigos, ele não tem namorada. Ele não namora. Mas nesse caso, nenhuma pessoa apareceu pra dizer alguma coisa, nada? Não, ninguém, 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 fio, ninguém, ninguém. E o amigo que saiu com ele aqui, que voltou, como é que foi? Ele disse que saiu desse ambiente que estavam bem antes, porque ele trabalharia no outro dia e o Gabriel ficou no ambiente. É o que ele nos colocou. Bom, a dona Karen com as amigas estiveram na delegacia de polícia, domingo, lá no Imbé. Fizeram o registro P.O. do rapaz desaparecido, estão certos, tem que correr atrás mesmo. E esse assunto automaticamente já deve ter sido repassado pra delegacia de polícia de Cidreira. A gente vai dar uma passadinha por ali e ver. Mas a situação é essa. Se você vê um rapaz de 1,80m de altura, 1,90m, nessas condições, com problema numa perna, num braço todo de preto, ele é o Gabriel. Inconfundível. Ele é alemão? Como é que é assim? Ele é alemão. Ele é bem clarinho. Ele tem cicatriz na perna. Tá, mas ele tem uma tatuagem na mão, né? Do Inter. Do Inter. Do Inter no Brasil no braço. Do Inter. Do Inter. Certo. Se você vê esse rapaz aí, ou conversa com ele, ou liga pra brigada, 190. A mãe tá preocupada, a família preocupada, todo mundo preocupado com ele, né? Você tem dado por aí, o que que o pessoal comenta? Ah, tem pessoas que comentam que viram ele, que viram as postagens que a gente fez no Face, eu compartilhei, eu fiz a primeira publicação no Face, daí foi força de compartilhação, de comentários, e a gente já fez as buscas, a gente já fez o que pôde, né? A gente quer encontrar ele, ou vivo, ou morto. Passaram em hospital, polícia, tudo. Sim, tudo, ou vivo, ou morto, a gente quer uma resposta, né? Que venha pra gente fazer as cabíveis. Ô, Gabriel, ô, Karen, como é que era a vida do Gabriel? Ele era tranquilo. Ele nunca arrumou confusão. O que que te chama de tranquilo? Assim, ele era um burical, mas ele nunca arrumou confusão com ninguém. Nunca, nunca. Nunca engomou ninguém, nunca teve caso com a polícia. Não, não tem nome sujo nos homens, não tem. Não tem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, o Gabriel era calmo. A vida do Gabriel era o Inter, ele saía só em função de futebol. A vida do Gabriel era o futebol? É o futebol. Ele enlouqueceu. Será que não houve alguma coisa, um bate-papo, alguma briguinha por causa de futebol? É isso que a gente quer saber, porque de repente até se machucaram sem querer, entendeu? Numa briga, e fizeram porcaria. Vocês me comentaram que vocês estiveram nesse pub, né? No centro de Cidreira? Sim. Falaram com o dono, o que que houve? Sim, o dono disse que fechou o ambiente e o Gabriel ficou sentado nos degrais. Entendeu o que? Ele fechou a porta e o cara ficou na porta. Sim, ficou na porta, ele convidou o Gabriel pra vir, embora, o Gabriel vai embora. Não sei o que, porque é conhecido, ele conhece a Karen. E aí ele disse, não, eu não vou, vou ficar aqui. Tanto é que é um ambiente que o Gabriel sempre estava, que o dono conhece a gente. Bom, gente, nós estamos em Cidreira, no caso desse moço do Gabriel, 18 anos, que sumiu da cidade, depois que foi num pub bar na saída da festa. Que, por favor, não nos ligue, né? Porque já nos ligaram mostrando boneco pra gente mandar dinheiro, já ligaram a geoma. Estão se aproveitando. Exatamente, estão se aproveitando da dor da mãe. E que, por gentileza, que não faça isso, porque é desesperador, ninguém quer estar no lugar dela. Uma pergunta aí, olharam as câmeras da rua, porque tem câmeras ali. Tem, tem, só que como é uma via de mão dupla, tem o canteiro, e aí as câmeras das laterais não estão funcionando. E as lojas de frente, elas têm todo, então só pega até certa parte na rua. Não tem como tu ver, sabe, as escadarias do ambiente que ele estava. Só vê a ponta da calçada. Sim, mas você imagina, vamos dizer que ele fica ali uma meia hora, uma hora, ele tem que sair caminhando pra algum lado. Enfim, mas quando ele saiu, ele saiu na pista do lado de cá, porque do lado de lá as câmeras não pegou. Se ele saiu de cá, se ele saiu a pé, a câmera não pega ele ali. Mas há uma quadra, uma quadra e meia, duas quadras, tem que pegar. Sim, mas pra nós as pessoas, ou não tá funcionando. A polícia tem que ver isso aí, então. Porque tem gente também que não quer se envolver, né? A realidade é esta. Quando a dor não é na gente, as pessoas não se preocupam muito. E por medo, receio, vai saber. Meu colega Rogel tá por aqui, ele trabalha com jornal já faz 30 anos. Pergunta, Rogel. Já tá uma pergunta jornalística pras moças, pra dona Karen. Na realidade, a dona Karen, o que a gente fica bem, que a gente tem experiência nisso, né? Que ela disse que não tem envolvimento nenhum com droga, né? E aí a amiga lhe falou que, olha, a gente quer achar vivo ou morto, né? Mas se esse rapaz não tem esse tipo de envolvimento, dificilmente ele será morto, né? Então o que resta de nós é torcer pra que ele consiga ser achado vivo, né? Porque a família aí tá desesperada. Temos aí mais dele, botou aí, rodou? Tá. Nós temos que ver um telefone, né? Pra deixar o telefone, tá tocando ali, faz meia hora ela foi atender. Nós temos um telefone pra deixar? É, ela pode até botar o teu mesmo. Tá? Pode ser, né? Vamos ver o telefone pra deixar aqui no Dimensão. Karen, fala com a gente rapidamente por aqui. Tá. O teu filho tem 18 anos. Tem 18 anos. Estudante. Terminar o primeiro grau. Sim. Trabalhador. É, ele é trabalhador. Ele. Ele saiu pra ver o futebol e até agora nada? Nada, nada, nada. Não tem notícia de nada. Tô olhando pra aquela câmera ali, o que que tu disse? Ai, se alguém vê ele... Eu não aguento mais, eu não vou vir pra casa, Gabriel. Um drama de uma mãe, né? Eu jantei um monte, um monte. Ele nunca fez isso? Não, nunca fez isso. Nunca, nunca. Eu tô desesperada. Eu quero o Gabriel. O que que seu marido disse? Ele também tá muito desesperado. Olha. Olha. E tão caminhando, procurando, tudo que ele gasta. Aham, ele foi lá em Tramandaí e vê também, olha. Olha pra aquela câmera ali, cara, e pede pra alguém poder te ajudar. Se alguém vê ele, que entre em contato com nós. Mas que não seja fake, né? Que seja uma resposta concreta, porque tão pegando e... Tão abusando. Tão mandando mensagens, tipo golpe, né? Coisas assim que desnecessário nessa hora. A gente pede uma resposta. Nós temos um telefone pra colocar no ar? Sim. Temos. Então tá, diga. Teu nome é? O meu é Daiane. A Daiane, que é amiga da Karen, da família aqui, vai passar um telefone pra você agora do outro lado. Esse telefone é da mãe dele, é 996... 996... 730854. 730874. 0854. Ei, perdão. Vamos lá. 96730854. Pode repetir? 96730854. Ou então, obrigada, né? 190. Sim, ou então, que ligue pra brigada, né? 190, ou que não se identifique, que ao menos a gente tenha uma resposta, né? Porque já vai fazer quatro dias e a gente tá ansioso. Impressionante que ele não tinha amigos de ficar dois, três dias fora de casa, né, Karen? Não, não, não. Não, ele nunca fez isso. Gostava de voltar pra casa? Sim, sim, ele era acostumado de ir num terrasco e vir, ele não ficava assim, fora de casa, três dias, quatro dias. Nunca deu problema com ele de ficar assim? Não, 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 não. Nunca, nunca, nunca. Ele sempre me avisava, ó, mãe, eu tô em tal lugar, ó... Problema de cabeça, alguma coisa ou não? Ele tem paralisia cerebral. Tem paralisia cerebral? E deu a fraquinha, né, da parte aqui, ali. Sim, no lado direito do corpo. Isso, isso, desse lado. Por isso a perna e o braço, é isso? É, que ele puxa da perna e do braço. Mas, até o presente momento, tava tudo certinho. Tudo certinho, tudo certinho. Vamos repetir com ela o telefone, então? Tá, deixa ela olhar aqui. É o telefone que o pessoal pode ligar, mas, por favor, não abuse. Fale o que é. Olha. Tal coisa, se não for, não ligue, não faça. Ajude. Não, não, não crie confusão. Só um momentinho, que eu tô... Tá, ela tá pegando por aqui. Vamos ver, então. Nós estamos em Cidreira, no Parque Pinos. A história desse garoto que saiu de casa pra assistir um futebol, num pub chamado Terraço em Cidreira, no qual ficou até umas quatro e pouco da manhã, depois de todo jogo, depois de toda festa, e simplesmente desapareceu. domingo, segunda e hoje, terça-feira. Vamos ver o que que tá acontecendo. Meu Deus. É 9673-0854. Tá. 996-76-7308-54. Vamos repetir? 996-7308-54. Esse é o telefone da Dona Karen, pro pessoal ligar e ajudar. Ajudar. Não criar problema, então. Tá certo, então? O Jornal Dimensão vai continuar colocando as mídias, conversando, vendo, apoiando, pra que esse rapaz, vamos acompanhar de perto essa história aí, pra ver o que que a gente pode ajudar e o que que tá acontecendo. Tá certo? Karen, obrigado por receber. De nada. De nada. E que tudo se resolva. Que tudo se resolva, que ele volta pra casa. Amém. Obrigado, amiga. Capaz. Vocês moram aqui também? Eu moro ali perto do... Pertinho. É, eu moro mais lá pra cima. A nossa amiga também. Teu nome? Renata. Renata. Então, Renata, amiga, tá todo mundo aqui. A gente tá indo embora, né, deixando esse pedido aí no ar. Estamos ao vivo, né, muita gente tá vendo e realmente vamos ver o que podemos fazer. Obrigado. Agradecemos muito, né, a colaboração e que a gente peça que alguém viu, que seja de fato verdade, pra não judiar mais dela, sabe, de contar coisas... Concordo. Tá errada. Muito obrigada. José Bueno, para o Jornal Dimensão, direto de Cidreira, com as imagens do Alan Júnior. Obrigado.